Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje o passo a passo vai ser de um catavento. Eu vou estar fazendo esse catavento com EVA simples e eu vou estar usando também o EVA com glitter, tá bom? Então, gente, para fazer o catavento a gente precisa de um quadrado, tá? Eu vou estar fazendo 13 por 13, mas aí você faz o tamanho que você quiser. E esse quadrado que a gente está colocando aqui dentro, eu cortei com 10 por 10, tá bom? Então, para começar eu vou centralizar ele aqui, ó, mais ou menos certinho aqui, meio, mais ou menos certinho. E vou passar a cola aqui, tá? E vou estar grudando ele aqui com a cola quente, tá bom, gente? Ó, passar a cola quente aqui e vou estar colocando aqui esse quadrado meu aqui no meio, tá bom? Você pode estar fazendo ele simples também, tá? É que eu vou fazer assim porque eu acho que vai ficar muito legal. um pouquinho aqui, pronto. Aí ficou assim, ó, tá? Agora, gente, eu vou pegar, vou fazer o corte nos quatro canto, mas eu não vou chegar até aqui o meio, tá? Eu vou só fazer um pouquinho assim, só para mim ver mais ou menos de que é o meio aqui meu. Aqui. E eu vou fazer só um furinho, opa, fazer um furinho aqui, ó, no meio, só para mim me orientar onde é o meio aqui, tá? E aí eu vou cortar as quatro pontas, deixando mais ou menos um dedinho aqui, um centímetro mais ou menos, tá? Do centro. Então, a gente pega aqui, ó, e vai e deixa mais ou menos um centímetro. Vai na outra, a mesma coisa. Vamos aqui, ó, e paro aqui. Ó, gente, aí ficou assim, tá? Agora, nós vamos começar a colar. A gente vai pegar uma ponta, ó, pegar essa ponta aqui, vou trazer aqui para o meio, vai ficar assim, ó, passar cola quente aqui, e vou trazer essa ponta aqui até o centro. E vai ficar assim, ó. Aí, essa, ó, colei uma ponta, essa ponta aqui eu não vou colar, eu vou colar essa ponta aqui do lado, tá bom? Sempre assim, uma ponta assim, uma ponta você cola, a outra ponta você, opa, a outra ponta você não cola. Que é para poder dar certo o seu catavento, tá bom? Ó, aí, essa ponta aqui eu não vou colar, vou colar a próxima. Que é essa ponta aqui. Muito fácil, gente. E esse catavento fica bem legal para você estar decorando jardim, né, da sua casa. Você pode estar decorando festa, aniversário de criança. Fica super legal, fica muito bonitinho mesmo. Fazer decoração de mesa de aniversário. Você pode fazer da cor que você quiser, você pode, né, fazer branco com vermelho. Aí você escolhe a cor que você quer. Gente, deixa eu só tirar um pedacinho aqui que tá passando, ó, que eu não tô gostando. Pronto. Olha só, gente, já tá pronto o nosso catavento. Olha que lindo que ficou. Aqui no meio, você vai poder tá colocando, pode ser uma pérola, ó. Você pode tá fazendo bolinha com o próprio EVA e tá colocando no meio, fica bem bonitinho. Ó, um coraçãozinho. Olha só que lindo. Eu vou tá colocando essa pérola aqui só pra dar um destaque, né, como ele tá tudo vermelho. Então, eu vou colar uma pérola aqui no meio. Olha que legal, gente. E aí, você pode pegar um palito de churrasco, como eu fiz aqui, encapar com o próprio EVA. Eu corto uma tira com 35 centímetros e 1 centímetro de largura, tá? E o palito, o meu cortei, deixei com 20 centímetros. Aí, se você quiser usar o palito inteiro, você corta uma tira um pouquinho maior, tá? Aí, nós vamos tá colando aqui, gente. Pra fazer um charme. Olha só que lindo que vai ficar. Você pode tá decorando várias coisas. Você pode tá até colocando no vasinho de flores seu, na sua casa, pra tá enfeitando. Fica maravilhoso, gente. Olha isso, gente. E aí, ó, ficou assim, tá bom? É um cataveito pra decoração, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!